Talvez já tenha sido deletado o seu canal, aí na Apple você ainda consegue pesquisar, mas não existe o canal mais. Estamos começando aqui o dia, todo mundo muito na função, vocês vão perceber que está todo mundo no visual bonito, né? Não tem como, não tem como. Esse time aqui não tem como porque vai rolar um fono-chutezinho. Tiro de foto. É tiro de foto, é uma sessão de fotos, é basicamente isso. É, porque tem novidades vindo por aí, vocês vão entender mais pra frente pra que foram essas fotos. Algumas no Instagramzinho, então primeiro, se você não segue o New York, segue lá. Eagle Trindade, Gabriel Nenakos no Instagram, porque tem fotos maravilhosas. E também lá, a continuação do vlog, tem os stories que a gente faz bastante coisa também, então segue lá, é muito importante. A gente vai deixar as fotos, vai ser no rooftop de um estacionamento, olha só, coisa chique. Fica uma aquela fotinho bem americana, bem errada em cima do estacionamento, mas pra isso a gente pode começar mais um vlog. Então é isso. E aí, New York, tranquilos, sejam bem-vindos ao New York House 3.0, eu sou o New York. E eu sou o New York, se eu tô pronto pra tirar uma fotinho bonita. E se você não tá pronto, você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve pra se tornar o Nigel, porque é vídeo novo todo dia aqui. Nesse canal, às 7 da noite também, já estoura o like embaixo pra dar aquele apoio. Rode o like, seu like é muito importante. E o próximo passo agora é pegar o Uber. Ô, deixa eu falar uma coisa. A gente poderia levar o nosso quadro pra gente tirar foto junto, né? Mas lembrando também, já que vocês estão vendo todo mundo com a camisa do ZZ Squad, e esse nosso quadro, tudo isso tem aí no oshop.com, vocês entram lá, vocês podem curar a camisa do ZZ Squad, ou o post será autografado por todo mundo aqui. E eu garanto que você vai ficar muito, muito feliz. Não, é sério, é sério mesmo, eu acabei de chegar aqui na sala, eu vi geral vestido, falei, mano, que squad. Não, é literalmente um time, é geração, você entende, então garante lá o seu merch em niggleshop.com, que são os melhores mursos do Brasil, tem mursos de squad, mursos do Nigel, tem de tudo. Mas vamos lá, vou mostrar o nosso meio de transporte hoje, porque tá tipo uma dupla. E aí, Rogério, agora o cara tá de volta aqui, tá sempre aqui, né? É o cara que tava afogado na piscina e virou agora. É, exatamente. Ô, Júlio, o integrante da Nigel. Mas olha só, tem ali, pode perceber que tem o carro do Aquino que tá sempre aqui, só que ele é o filhinho, né? O bebê, podemos chamar assim. Exatamente, porque a mãezona tá ali, ó. Chegou a mãe também, então hoje a gente vai aqui com a mãe e o filho da porta. Duas portes brancas, né? Brancas, bonita, até pra render pra fotinho também e tudo mais. Olha isso, a parada é que juntar o ZZ Squad é uma missão difícil. Então, tipo assim, a gente marcou ontem à noite, não foi ontem à noite. Marcamos hoje, uma hora da tarde. A gente saiu de casa uma hora da tarde, são três horas da tarde, sem hora nenhuma. E agora que a gente tá aqui fora, já gravando, que é pra isso, a gente pode ver se só tem eu, Neox e Rogério. E aí, cadê o resto? Ninguém vem. Não vem, não adianta. Se não for lá puxar pelo cangote, não vem. Então amanhã a gente tira essa foto e a gente volta com vocês no dia seguinte. Como eu falei pra vocês, a gente perou muito tempo aqui. Aí vocês podem perceber que eu tô um pouco alterado. Essa piada nunca sai, velho. Na verdade, só o esqueletoide mesmo, ele tá estiloso. Um que já juntou, já tá indo embora de novo. Vírus. É difícil esperar. Ó, Caíbe. Tá faltando gente, nunca junta todo mundo. Não confio que a gente vai conseguir chegar lá. Não confio em nada. A gente tá prestes a sair, o cara tá lavando a louça aqui. Pelo menos eu tô lá. Ó, quando eu não lavo, reclamo. Quando eu lavo, reclamo também. É isso, pô. A gente precisa tirar a foto e falar, se lavar a louça depois. A gente já vai, a gente já vai. Vamos aí. Vamos aí. Confusão, galera. E, Wigo, sua calça de que marca? A gente não fala, entendeu? Tá, mas você tá com uma calça da marca, eu tô com uma calça da marca, o Guido tá com uma calça da marca, e o Neox também tá com uma calça da marca. Tênis da marca, tênis da marca, tênis da marca, marca, marca desconhecido. Se vou um dia aí, a Didas quiser, pode transitar a gente, tamo aí junto. Todo mundo já usando aqui gratuitamente, né? Eu falo, é impossível. Impossível. O cara vai reclamar, o vizinho, o vizinho. 3 e 5. 3 e 5. Era pra sair 1 da tarde. Meio dia, quando eu falo. Meio dia, primeira vez. Bom, chegamos aqui, a aposta é o seguinte, quanto tempo seremos expulsos? Segundo. Já passou por um segurança lá que a gente falou, esse cara vai subir ali pra expulsar a gente em alguns segundos. Aqui é o Orlando Aipa, pra quem não conhece, só que visto de cima, tem esse brinquedinho que a gente já foi ler. Fique-cheque, a gente come. Parece um filme. Quanto tempo a gente ser expulso? Será? Hum, acho que não, tomara que não, né? Vamos correr aqui pra tirar umas fotinhos, gravar uns takes, vocês vão ver, vai ser bem na hora. Como vocês viram aí, alguns takes e tudo mais, a gente tirou várias fotinhos iradas, suando muito, que lá tá um calor infernal. Até pra gravar tava difícil, porque a câmera também se sentiu um pouco sobreaquecida, desligou, não funciona mais lá em cima. Então é isso, missão concluída. Tava o famoso sovaco do Capita lá, mano. Tava descaldando, parecia um forno. Absurdo. É o calor, né? O calor que deixa a gente cansado assim. Muito quente, né, mano? E aí, Rogério, tá com calor aí também? Abaixar o vidro é a pior escolha, rapaziada, fica com Deus. Valeu, tchau. Então tamo voltando pra casa agora, porque a gente realmente soa muito, precisa hidratar, tomar água, crianças bebam água. Bom, e aí a gente chegou em casa, só que a gente teve que sair de novo pra voltar lá na Harvest, que a gente tava fechando, que a gente vai voltar lá pra fazer o último nível do inglês. Como a gente explicou no começo lá da parceria deles, eles prepararam as pessoas pro TOEFL, que é esse teste final. E eu e o Neox, a gente queria fazer ele de novo pra ver nossa nova pontuação, que isso conta como seu nível de inglês. É uma parada boa, né? É literalmente uma prova que é reconhecida internacionalmente por revelar o quanto você sabe de inglês. Então é uma prova muito importante e eu quero fazer ela de novo pra poder ir bem, entendeu? Então a gente vai voltar pra lá em breve pra fazer essa prova do TOEFL pra gente ter isso no nosso currículo. Então agora a gente já tá de volta à noite, porque a gente vai explicar o que aconteceu ontem, né, meu querido? Porque pra quem não sabe, ontem o YouTube literalmente ficou down, desligou, não funcionava por quê? Uma hora mais ou menos, 40 minutos? É, não sei. Vocês que queriam assistir o nosso vídeo naquela hora sabem o que aconteceu. O YouTube tava off pra todo mundo no mundo inteiro, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Qualquer lugar do mundo, tava off. Só que aí a gente tem nosso grande amigo aqui, que começou o canal agora, menino leigo. E ele ficou desesperado achando que o canal dele tinha sido deletado, mano. Tipo assim, porque o YouTube parou de funcionar, ele abriu o canal, o canal não abria e achou que tinha sido deletado. E aí, o YouTube decidiu botar fogo na lenha e ficar incentivando isso pra ele e o cara ficou desesperado, mano. Como um bom amigo nós somos, entendeu? Aí eu decidi, vou zoar ele, só que não era nem pro vlog, eu só queria zoar. Só que começou a ficar tão pesado. Falei, mano, precisamos gravar a reação dele. Então a gente ligou pra ele pra ver o desespero e foi muito bom, a gente gravou tudo pra vocês. Vamos voltar no tempo, no dia de ontem, à noite. Pra vocês verem a reação do garotão da situação. Bom, pessoal, tá uma quinta de noite na casa e pra quem não sabe, o YouTube acabou de sair fora do ar. Literalmente, todos os servidores do YouTube desligou, o site não tá funcionando. O Aquino tá achando que o canal dele foi deletado e o Igor tá muito pilhando ele, dizendo que tipo, como assim que aconteceu o canal dele e tal, não sei o quê. E o Aquino tá desesperado, desesperado quando o canal foi excluído. A conversa é o seguinte, ó, começou aqui ali do nada. Fiz de meu canal, o que aconteceu? Estou em pânico, meu vídeo tá muito bom, socorro. Ah, como assim? Aí ele, meu canal não abre ali. Aí eu falei, caraca, pra mim o seu canal também não tá aparecendo. WTF, aí ele, vê aí se entra. Aí eu falei, não. Aí eu tô entrando em desespero. Aí eu mandei pra ele um áudio. Como assim, mano, você não recebeu e-mail, nada? Aí ele, nada, mano. Como tá aí no PC? Eu falei, que isso aqui, não tá dando erro. Aí no celular não abre nenhum vídeo. Eu falei, sua conta não foi suspensa, então? Não, tá atualizando por nada. Aí eu, mano, nunca vi isso. Aí ficou nisso aqui. Aí eu falei, mano, não sei o que fazer, PQP, não dá. Aí ele falou, o YouTube no PC tá normal? Aí a sorte que eu tava vendo esse vídeo aqui, que tá carregada. Aí eu mandei a foto, ué, normal. Aí ele, haha, também no c*** do grande. Aí eu acho que ele, tipo, tava muito de burro. Eu falei, é, troll isso? Aí ele falou, tudo por Deus que não, mano. Estou em crise. Vem cá pra ele no FaceTime pra entender isso. Muito bom. É isso que dá ser o YouTube nesse antes. O cara não entende da plataforma, nem procura no Twitter. Ela só abriu o Twitter. Pra você ver como é que o cara tá um homem de respeito. Ele tá achando que o canal dele foi deletado. E ele não desligou a chamada com a namorada pra tentar resolver o problema do canal dele. Ele falou, calma aí, tô desligando. Vou pesar na dele. Ó, ligou. O cara tem probleminha, né? O canal sendo deletado, o cara tá falando com a namorada e não quer resolver o problema. Ué, como é que eu desligo? Explica, o meu canal sumiu. Então, seguinte. Meu YouTube não abre nenhum vídeo. Quando clica no canal, aparece que, tipo assim, não foi possível carregar e... Então, tranquilo. Aí eu pedi pra ela entrar no meu story e arrastar pra cima, pra ver se ia pro vídeo. Ela falou que não vai. Mandei o link pra ela, ela falou que não consegue ver. Aí eu tentei entrar pelo Safari, sabe? Aí entrou, mostrou todos os vídeos. Aí quando eu clico pra ele no canal, o canal some, fica uma tela branca. Cara, que merda, mano. O que aconteceu com o meu canal, pô? O problema é que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Literalmente nada. Você foi assim? O meu canal foi exatamente isso. O meu canal foi o vídeo do seu irmão, então... Ah, pode ser com criança. Pode ser. Mas o que tem a ver? Bagulho de bullying. Bagulho de bullying com criança, exatamente. Não, não recebi nenhum e-mail e outro. Porque pra mim, ó. Pra mim tá funcionando normal, YouTube. Se eu tivesse levado strike, não seria um? Depende, se for muito pesado e muita denúncia, não. Mano, tava muito bom. Tipo, tava duas horas, dez horas, quarenta mil views. Não tem nenhum e-mail. Não tem nenhum e-mail. E tipo assim, no meu aplicativo do YouTube, eu não consigo assistir nenhum vídeo. Nenhum vídeo. Eu clico em nenhum vídeo. Então só conta foi suspensa, mano. Vou que já volto. Rapidão. E aí? Me fala. O cara tá achando... Seu celular tá sem bateria, que eu mostro aqui. É, eu sei. Tá com cinco por cento. Aí, ó. Beleza. Tá vendo? Tá. 132 mil. Tá. Aí eu fico. Aí. Nossa. Então pode ser que na Apple não atualiza o sistema de canal no Chrome, porque é do Google. Talvez já tenha sido deletado o seu canal. Aí na Apple você ainda consegue pesquisar, mas não existe o canal mais. Como? Por quê? Você recebeu emerto? Não. Não caiu. Não consegui entrar, acessar, mas nada. Nunca mais apareceu. Espera, não tô alocado em nenhuma conta, tentei entrar no meu canal, não foi. Tentei entrar no seu, não foi. Agora vou tentar entrar no do vírus, sei lá. É só pensar. Boa, garotão. A gente falou com o YouTube, aí pediu pra gente deletar só o seu canal. Boa noite, é que não dorme bem, mano. Valeu, cara. Fica tranquilo. Vocês viram aí que o menino não entrou em desespero, falou que ia morrer, tava desesperado. Não, tava já, falta de ar, desesperado, sabe o que fazia, que ele só se ferrava. Ficou em choque e foi uma trollagem do YouTube. Isso que eu falo agora. Não foi trollagem nossa, muito YouTube. Muito obrigado, YouTube, por proporcionar essa trollagem com o Aquino, que não tava esperado, mas foi bem engraçado. E eu espero que vocês também tenham curtido ver o desespero aí do Aquino. Se curtiram, torna o like pra gente saber que vocês gostaram, porque sempre que surgir oportunidades assim na nossa vida, a gente vai zoar o nosso amigo. Vamos zoar o nosso amigo, sim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra assinar o Niggle, porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal, às 7 da noite. E antes de finalizar, quase esqueceu. Pra quem não sabe, é o salve do dia, que é muito fácil de participar, entendeu? É só seguir eu, Gabriel, no Instagram, e mandar lá o nosso direct que você deu like no vídeo, mandar uma printzinha pra gente que você tá concorrendo a ganhar um salve aqui no vídeo, entendeu? Você tem que tá seguindo a gente lá também. Então vamos lá, vamos ver qual o sortudo de hoje e segue nós dois, então parabéns RafaelBB07. Então, um salve RafaelBB, se quiser dar um salve aí pro Rafael. Um salve RafaelBB07, tamo junto, você é o cara, muito obrigado por seguir a gente, entendeu? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo do Google, que ama vocês. Um beijo também, até amanhã e falou! Um beijo do Google, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso.